e as novidades olha isso aqui ó e esse negócio aqui é quanto esse bicho anda aqui mesmo mas deixa eu já tá andando já tem que falar qual é o defeito bicho você bota para carregar ele acende a bateria ali porém não carrega ele pois o mais o tuf o duro também se equilibrar nisso aí não tá aí aí eu vou te falar esse bicho é de coisa aí beleza aí tá quanto quieto então deixou olha tem até barco aí da pesca bote outra beleza mas tá da hora hein valeu hein deixa eu dar uma olhadinha e dar uma olhadinha nesses alternador mas não tem aí de lugar limpando um ainda gente disse de 90 amperes daí para mais né vou mandar gente o banquinho aqui tá opa beleza outra coisa não mas bola de tênis aqui acaba tem que saber viu oi e é quantas bolinha patrão 4 por 10 e aí mas para o tênis para jogar mesmo essa já não prestam ou não funciona ainda para quem é iniciante é melhor que ela fica fica mais lenta entendi chique hein tá aí você tá todo domingo aí você vem aí trazer pronto quem quiser bola de tênis aí isso aqui é bom e tem quase que sai a bola isso aqui é bom também tem para fazer uma na baliza também né tá com um legal chique boa venda aí meu querido e não dá aí é bagaceira ele seria tá fumegando gente tem linha de São Bernardo tá como vocês nunca viram viu não comentou e aumentou demais aqui e aí Oi o vendedor churrasquinho tem quem quiser eu vou tá tô rando vamos alguém de vira machucocinete aqui que legal e isso aqui patrão é seu tá quanto é você que tá aí quinhentão bonito bicho então beleza e ele que sabeia E aí E aí E aí e no Rio Tietê é que aqui é passagem não sei se elas para aqui olha que chique passagem olha o rio aí será que tem o que é isso filápia será que tem aqui não no Rio Pinheiros eles filma sempre na a ciclofaixa lá aqui não é que aqui não tem não bicho tem a senhora bichona andando ali né não é o canal passar o tipo é já vi também é bota torna é a rocha lá você faz que eu faço eu tô doido para pular aqui bicho para nadar ali aquilo é o que será que é de ferro a mochila ali na mochila será que é que é de ferro eu vejo aquela pensa com o imã que os cara joga eu tô querendo vir aqui para buscar algumas coisas será que acha então na internet para chamou é deixou uma coisa joga o ímã que lima de nautismo lá eu vim aí depois aí eu tenho lá cara é apanhar valeu hein a rocha lá viu e essa chavinha aqui olha que chavinha bonitinha tá com a e aí não tá aí não beleza e eu já ele vê também era só interesse nem mas ela ela não ela não é antiguinha não né beleza primeira vez que eu venho para o primeiro primeiro da hora e aí como é que tá tá bom mas não só veio não eu tinha perguntado para ele o precinho dessa bicha aqui ó dezoito reais é bonitinha né e vinte e cinco mas elas é atualzinha né não é antiga não né eu gosto das atletas atual ela é boa que tem essa pegadinha essa pegada legalzinha né ela 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 aqui eu saio sempre e eu vou em outros países comprar sabe mas é de lá eu vou lá de cá essa aqui também é chique bandeira da merck entendeu mas dá para falar no meio aí sim dá para falar no meio velho valeu não depois vai passar aí e essas rodinhas aqui também tudo sei não tô querendo arrumar umas 10 para botar uma girafa lá valeu hein e é madeira por que será que eu tava com essa madeira aí é que cada coisa cabelo toro é tudo é olha aí olha aí olha aí eu posso ser a sua irmã não não é o zinho aí ó 790 é nóis moleque eu trouxe uma bateria aqui também e mandagem é coisa viu galera e não conhece feira do vô pode vir aí que o negócio é é de doido e é muito legal e para quem tem fim gêmeos ali ó carrinho é duplo e aí tá agora pode pegar aí é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis tá bom aqui os rolazão massa nóis e aí eu passei a gente mostra os novidades amanhã é terça guarda a ferramenta tem bastante é muito legal aqui viu aqui galera ó bagaceiro de coisa caixa de som para carro tem bastante a gente só antigamente a gente só viu o olho dele antigamente a gente só viu o olho dele agora não vamos ver aqui ó menino de ouro aí ó chefe chefe acaba de chegar aqui a record ó menino que alegria dessa loja canal passarote pô fala aí a primeira record é o passarote não brilha aí brilha aí você que é estrela aqui essa loja tá bombando depois que você veio filmar a minha loja aí é que começou mais bombar ainda isso não é você aqui essa loja tava para trás olha a loja que não é filmada lá como é que não tem ninguém acho que não é filmada não e a sua olha só só bomba só bombando bombando é só bomba que tem é só bomba ali isso é lixo olha só que da hora essa planinha aqui é quanto meu filho essa aí tá 600 preço de fábrica da hora hein hein aí como é que tá sei que sumiu pô rapaz olha você sua presença aqui vale ouro quando você vem nessa banca aqui meu filho aí arrebenta arrebenta brilha 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 essa bomba tá tá brilhando aí não tá brilhando a loja não tá que o cara não filmou aí agora aqui tá brilhando pode ser seu meu filho vamos pra cima do bicho valeu esse aí é o maior vendedor aqui da loja pra mim é um prazer o pessoal ver o maior vendedor da feira ó esse é o maior vendedor da feira tá é isso aí meu filho não dê atenção a essas coisas não ó ele em pé não dá pra não dê atenção essa transfeira o maior vendedor da feira gente ó pra mim é um prazer uma alegria tá com você você brilha demais graças a deus eu tô no mundo internacional aí eu tô internacional é nóis moleque olha a mochilinha mochilinha olha a mochilinha nem por ceará nem por ceará vai não né eita não vai queimar vai queimar vai queimar já era nada vai queimar vai queimar valeu ripu tamo junto é em tudo de bom boazena aí é que o meu Deus a torna do meio ela tá não quero não você brilha 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 se você encontrar um relógio tudo de presente falou 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 e aí patrão aí aí isso aí uma bichona dessa tá quanto aí aqui patrão uma dessa aqui que então é legal esse aqui também são zero sem uso ou não é mais usado essa coisa usar dessas ali eu faço 200 dos então 50 50 é muito amarela né ela é uma quantidade de coisa legal valeu eu quero isso é mil e seis são martelete quantos quilos 9 é bem tela é mil e 100 mil e 100 e o geradorzinho aí eu quero mil e daí a gasolina bateu com o pão da hora o duro é que a gasolina aumentou não gasta nada aquele carro seis mil e o laboratorzinho tá quase cheio é seis litros e vai embora valeu em valeu tudo de bom aí e aí rapaz eu não acredito não acredito é o milton é o milton 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 saudade eu peguei eu olhei dali eu pensei que era aquele pastor lá aleluia qual pastor aquele carro aqui que faz as motivacional lá então eu sei lá parecido com ele na hora eu queria falar com você eu ia te ligar vamos mostrar a banca primeira mostra então você fala você que é o cara rapaz você tem coisa que só ver aqui não agora é quadro de luz e não tem nada a ver com aquilo que você tem juntor torres olha isso aqui é de que moto ronda bis ronda bis joguinho ali tem uns esse aqui de seta é do vectra olha é zero é zero é zero tem pandeiro tem corneta cornetinha top em antiga treina antiga ali também é rapaz você tem coisa que só abelma isso aqui é cartuchê né bala de ferramenta aí para botar ferramenta você que era para botar cartucho bala não parece não eu sou eu sou caçador na paraíba nós usava uma dessa tá você só anda lá para o nordeste olha que chique você tem coisa hein rapaz legal viu gente tá muito top a banquinha muito da hora e olha só aqui rapaziada aqui já tem um botão uma banquinha com bastante game aqui é o xbox né patrão 360 e esse aqui esse é um achado hein é um atalho não mas existe eu não manjo não de olha só né aí o alto caraca bicho tem até o manualzinho aí tá olha lá quanto esse olá 600 e 50 vai embora então fora nas pontas né não aí você torou nas pontas de uma mochiada desse jeito né valeu lá chique hein marca de costura valeu patrão rapaz tem até aqueles que eu vou botar na torinha na minha pampa ó imagina uma pampa de giroflex hein olha a pampinha caraca já vai tá ficando logo mais vocês vão ver ela por aí você conhece ele bicho me torou em o cícero eita o torada grande valeu não vai ficar top mas foi legal é pesada chique ainda não e esse bicho aí tá quanto esse mês sai não dá uma olhadinha nesse tripézinho aqui e é quanto patrão esse aqui isso aí eu vou te fazer 70 pau nele isso tudo isso tudo rapaz tá pedindo oitenta e cinco já tirei 15 conto já que ignorância é só deu a bica eu sei a bica você tava pedindo cinquenta e vai vender por e aí meu cê torou mesmo hein puxa o pé dele aí para ver o tamanho que fica e tem duas regulagens e agora o que aconteceu é só para ver o tamanho mas eu não tá bonito bicho cinquenta e cinquenta e não vai não não dá caiu daí eu não ganho nada beleza valeu meu querido amor boa venda viu bonito de pezinho outro só tem até o saquinho né tem a hora falou olha a maquininha de essa costura e na mão meu esse é louco hein desempenagem aí tá quanto você encontra onde é meu que da hora esse é um game né chique hein o nome game rapaz isso é bruto hein ó a grossura do bicho não tem coisinha não tá tá sem a bateria sem a bateria é o notebook game aí é quanto mil reais mil conto e quando até não sei ele hoje à noite chique hein custa oito pau bruto bicho valeu meu querido e manda a gente o que que tá aí o presidente da feira ver a verão é o mesmo aí tá eu só vim aqui por causa dos seus aqui ó que legal a rocha aí viu e aí velho que que você tem novidades tá boa aí hoje esse rádio aí ó caraca meu hein manual esse tá bonito hein velho tá esse tá top e tá quanto olha meu mano tá 200 conto de madeirado gente na caixa isso é um achado viu verão esse é não tem mais algumas coisas lá cadê o velho da da velho da da erva foi para o Guarujá é só passear só passear um filho dele foi ver o verão marcando presença aí tem mais rádio aí tem mais esse é seu também é nosso olha que legal né banquinha tá top hein velho valeu tamo junto ver a verão presidente da feira Oi e aí patrão não e essa esse martelete 350 mas que legal isso é bonito hein olha ele é de quantos quilos oito oito dezoito dezoito né não eu não é o peso dele é o peso de de martelar ah ah você pensou que era o peso dela dele entendi e essa aqui essa aqui é diferente mesmo ela é uma furadeira nunca vi dessa aqui rapaz e olha só esse é antigo hein tá com a testa 150 vai tora no meio hora no meio não não existe mas tá funcionando tudo testado entendi aí sim e essa essa é maquita é serra malte serra malte som dos circulares é uma serra circular ah você que era serra amável né não né aí essa tá com a gente 150 150 mas tora no meio tora não entendi e essa tem uma furadeirinha aqui tá quanto 80 80 mas testa testa na testa na testa e tá tudo funcionando as coisas suas aqui entendi ó ele tem bastante coisinha tem uma vapa ali quanto que é a vapa também mas dá para testar ela não pode fazer o teste tem água aí para nós lavar um carro ali agora não não mas a vapa e para ligar tem que ter água né não é perigoso aí tem outra aqui ó bom essa é a banquinha do homem eu chique demais hein top né tudo testado e aprovada né aí sim aí aí sim a pneu chique demais e o celular é para tirar peça uns para tirar peça e os outros não para o opa e aí eita meu deus agora já era esse esse aqui se não era para peça agora vai ser chique demais viu a banca até bengala tem quanto que a bengala é pausão para tirar peça bengala da hora viu banquinha só que o banquinho top mesmo tem aqui galera ó e aí meu patrão e essa bicha aqui tá com a dama só que brutalidade e aí ó e o fuso dela tá bom e 250 conta tá um preço bom demais hein e 250 e o fuso tá bom Oi 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 tá gasta e tem umas planinhas aqui também E aí e aí e aí e aí e aí e 250 agora deu vontade de pegar ela para arrumar esse fuso hein bicho e como é que faz para entregar ela lá e eu tô de moto aqui ó e a gente tá um preço bom nessa morça e agora hein né só refazer essa buchinha aí Você vai vir domingo, não vai? Vou ver aí Pensar É um preço bom Dá uma olhadinha mais aí, galera Vê as novidades Panela Panela de saber aí Pessoal de games Vamos andar aí Já estamos quase chegando No finalzinho aí, gente Eu andei todo aquele lado lá Mas vamos pegar esse outro finalzão aqui Vamos ver se tem novidade aí E aí, meu querido? Só de boa aí a patronona da hora, hein? Aí é ruim E aí, garoto? Olha o garotinho aí Deixa eu ver aí Dá a mão pra ele Hã? Deixa eu ver assim Deixa eu ver aí Tá osso Uma volta pra lá Pessoal já tem muitos que já estão arrumando já Tá indo embora Caldinho de cana Pessoal tá aí Pessoal tá aí, ó Fala, Dom Pedro Pessoal tá aí pra finalizar, viu? Pode Vamos, gente É coisa, menino É coisa que só ver Placa de computador Quanto que as placas aí, patrão? É o seu aqui? É Opa Como sumiu E essas placas aí, você vende a quantas? Isso aí, é por quilo? Como que é? É por peça Tá morrendo seus vídeos É? É legal Aí tem os notebook Fala aí o preço Pessoal gosta de ver preço Então os notebook aí Tá 50 reais cada um Que é pra retirada de peça Ah, é mais pra peça Que as telas estão boas Ah, entendi Placa, memória Esse negócio Arranca tudo Tem memória também Tem processador Não, maravilha Tem um teclado novo ali Que eu comprei com notebook Nesses dias também Ah, esse teclado aí Não, beleza Valeu, hein Boas vendas aí É, rapaz Que coisa, você viu? Isso aqui Você tá ajudando, né? É, e o pessoal fica bravo Mas tá bom A vez alguém trabalha errado É, mas tá bom Meu trabalho é de ajudar Se eu não puder ajudar Eu não atrapalho também Eu saio correndo Esse negócio de voadora nos peitos Não é comigo não Valeu Opa Beleza Olha que legal Tem mais umas planinhas Tem até um incho aqui, ó É, né? Você conhece, né, meu filho? Opa, e aí? Bom, querido Quanto que é o bicho? Chuta Não, não sei Uns cinco Não sei Ah Vocês conhecem Tem marca, ele? Oi Ele tem marca Não sei, dá uma olhada aí Oh, famoso Pavar Tem que dar uma escovadinha Pra ver se tem uma marquinha aqui na lateral Isso aqui, rapaz Isso aqui tá, olha aí Olha aí o que ele tinha É, pode ser um Grives Um Belota É velho, é velho É, você precisa ver o que eu vendi ontem aqui A semana passada É o que? Pô, rapaz Você não Quanto? Quanto? 40 mil Você deu Aquela somara número 6 Você não vendeu, você deu Aqui é uma choradeira danada Tem que vir de bote aqui, né? Aqui é a feira dos choróis É do mindingo Olha isso aqui, Pavar Vem cá Pavar, olha Opa Fala aí É, eu vi Chevrolet 51 a gasolina Chique, hein? Chique, ó Ar-condicionado do tipo Não, você só tem achado Ah E tinha mais, já foi tudo embora Valeu Opa Capinha de celular Tem que saber, ó Chique demais Os homens já estão indo embora Bom, ali já Todo mundo foi embora já, galera, ó Mas a feirinha tá quase chegando na Chieta, ó Tá muito louco essa feira Tá vendo, ó Os daqui já foram todo mundo embora Nossa, uma bagaceira Bom Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de curtir e compartilhar A gente botou torando pra lá Não tem mais nada Assim que O pessoal já tá tudo guardando Enfim Não esquece de curtir e compartilhar Bota torando aí no like, tá? Que isso nos ajuda demais E ajuda o pessoal aqui da feira A gente, como eu falei O meu trabalho aqui é de ajudar Se eu não puder ajudar Eu não quero atrapalhar ninguém também Fechou? Grande abraço Até a próxima Valeu E aí 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 E aí